Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite Igorizando no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar a respeito de uma skin que bateu um recorde recentemente de tantas vezes aparecer na loja e eu estou falando da skin do Capitão América exatamente rapaziada, me surpreendeu que essa skin que mais apareceu na loja eu pensava que era uma skin mais antiga porque o Fortnite foi lançado em 2017 e a skin do Capitão América, como dá pra ver, já apareceu mais de 100 vezes na loja e ela foi lançada no dia 3 de julho de 2020 um pouco mais de 3 anos, basicamente 3 anos, tá ligado? se 3 anos tem ali mais ou menos uns 1100 dias e ela apareceu mais de 100 vezes já basicamente desde quando ela foi lançada, a cada 11 dias em média ela já estava aparecendo na loja, o que é muita coisa as skins geralmente ficou muito mais tempo sem voltar mas enfim, o Capitão América, a Epic Games realmente gosta muito pelo jeito a galera também gosta de comprar, senão não ia voltar tantas vezes assim mas enfim, é só uma curiosidade que apesar de ter muitas outras skins mais antigas que o Capitão América lançadas em 2017, 2018, 2019 ele chegou em 2020 e já se tornou a skin mais comum da loja do jogo comenta aí se você tem ela na sua conta e olhem só, outros, outra coisa com relação a skin é um post que eu encontrei no Reddit que eu acho interessante compartilhar aqui com vocês que o cara, ele mostrou essa imagem aqui na skin da Ramirez e escreveu o seguinte na descrição vocês por acaso também estão encontrando muitas dessas skins padrões nas partidas de vocês e elas sempre jogam demais tipo, eu estou morrendo bastante por essas skins será que os pro players começaram a usar ela e virou moda ou eu não estou sabendo? então basicamente o cara reclamando que na partida dele tem muitas skins padrões assim como a Ramirez, essa aí da tela e geralmente ele morre pra esse tipo de personagem ele falou também que pode ser os bots que eles melhoraram mas ele não tem certeza disso e muita gente comentou nesse post concordando que tipo, nas partidas está aparecendo bastante também skin padrão só que galera, provavelmente isso se trata de um bug um bug bem antigo inclusive só que talvez ultimamente venha acontecendo com mais frequência que é quando as skins não carregam tá ligado? então na sua tela, tipo, você vê ali uma Ramirez mas é uma outra skin feminina só que não carregou na sua tela aí meio que o jogo coloca uma skin padrão ali aí carrega pra você, tá ligado? é um bug que acho que todo mundo já sofreu algum momento no jogo mas talvez, né, ultimamente esteja acontecendo com mais frequência certo? muita gente falou a respeito do bug ali e tudo mais então não se apavore se você também percebeu que na sua partida tem muitas skins padrões provavelmente não são bots, tá? às vezes até pode ser mas provavelmente não, né, esse bug que as skins não estão carregando não sei se a Epic Games está ciente disso espero que sim espero que em breve nesse bug seja, né, meio que corrigido aí pra geral eu falo meio que corrigido porque eu acho que não vai ser 100% solucionado porque de fato é um bug bem antigo que já acontece há muito tempo aí e outra coisa importante, né, o pessoal comentou que acontece com mais frequência quando você está no modo esquadrão e preenchido ainda não sei porque o preenchido mas eu acho que o modo esquadrão, né, de fato corre mais bugs desse tipo, né, de não carregar skin e algo do tipo, né, então fica o alerta aí pra vocês também, né, sobre esse bug e uma curiosidade muito louca, mano é sobre o modo Only Up Fortnite, né que é um mapa aí do criativo criado por um membro da comunidade que foi o primeiro mapa da história não oficial da Epic Games que bateu o pico ali de 100 mil pessoas jogando ao mesmo tempo e isso é uma marca impressionante, tá, rapaziada pra vocês terem uma noção bater 100 mil pessoas jogando o modo ranqueado já é muito bom, né os únicos modos que batem isso com muita facilidade são os modos casuais, né tipo Construção Zero, Battle Royale, né que batem isso diariamente mas fora isso, né os outros modos da própria Epic também dão uma penada pra chegar nessa marca e nenhum modo não oficial da Epic, né criado por alguém da comunidade tinha batido até então e 100 mil pessoas é muita coisa e esse foi o mapa meio que surgiu do nada, assim, tá ligado surgiu umas duas semanas atrás, três semanas e simplesmente estourou, assim, de pessoas jogando é inspirado, né, no jogo Only Up que você vai subindo, né, e tudo mais vai passando ali por diversos objetos é como se fosse uma Death Run só que pro alto, né e tipo, quando você cai você começa desde o início então ao mesmo tempo que é divertido é muito frustrante porque você pode subir um monte e depois você cai e volta desde o início tá ligado? e muita gente tá jogando esse mapa tentando bater recorde e foi muito bem pensado também, né digamos que no tema porque você vai passando pelas temporadas lá do capítulo 1 enfim, é parabéns ao criador desse mapa surgiu assim, meio que de repente já bateu esse recorde insano demais temos muitos modos, né, famosos aí já faz um bom tempo o modo Poço, né por exemplo, o Fosso acho que é, enfim, sempre confundo é um modo já famoso, né que, se eu não me engano tinha um recorde anterior de uns 80 mil mais ou menos jogando ao mesmo tempo mas nunca chegou a 100 mil e esse modo, né já bateu essa marca comentei se você jogou se você curtiu e tudo mais né, realmente demonstra, né o poder do modo criativo e a criatividade da comunidade né, pra criar mapas e modos diferentes no jogo também e agora, rapaziada eu quero mostrar pra vocês essa concept postada no Twitter pelo usuário Tio Dog que é basicamente uma ideia de uma nova skin do verão que é o Peixoto de Verão e ficou sensacional a gente sabe, né que a Epic Games não tá trazendo muitas skins de evento ultimamente né, tipo no evento de verão agora evento de Natal do ano passado de Halloween não tão chegando muitas skins novas é basicamente, né rotação de skins antigas e essa ideia aqui do Peixoto de Verão ficou linda demais tipo, eu sei é o Peixoto ele já tem muitas versões do jogo só que essa aqui não sei dizer muito bem ficou um pouco diferenciado tá ligado parece que nem o Peixoto parece que é uma skin dele mais amigável não sei dizer muito bem mas esteticamente falando ficou muito legal né, ele com o chapéuzinho a camisa dele a bermuda ali de melancia ele fez mais de uma variante também a gente pode ver o conjunto né, com a picareta que é a pá de melancia tem o baldinho ali que é a mochila ficou muito legal e eu dei uma olhada nos comentários o pessoal gostou bastante também aí dessa skin claro né que é apenas uma sugestão vamos ver se a Epic Games vai dar uma olhada com carinho né quem sabe lançar no evento do ano que vem eu falo do ano que vem porque como a concept foi publicada recentemente já estamos no meio do evento de verão é muito improvável que a Epic Games vai olhar e já lançar né porque também não é tão simples assim já fazer e colocar no jogo mas muitas concepts né, chegaram no jogo um tempo depois então eu espero que a Epic Games dê uma olhada né, e quem sabe traga essa skin no evento de verão do ano que vem muitas concepts da galera realmente são bem legais quando falta um pouco de criatividade da Epic eu acho que eles não lançam muitas skins ultimamente com temática de evento porque tá faltando criatividade tem muitas skins no jogo e acho que a comunidade pode ajudar bastante essa skin ficou bem legal né, enfim comenta sua opinião também sobre essa concept aqui e pra finalizar eu quero falar a respeito da bomba arbusteira que o Leaker Wenso né, falou que ela provavelmente vai voltar em breve tá ligado ele falou que é por conta de uma perk que foi vazada que vai ser lançada em breve que é essa perk aí que basicamente você pode né ganhar o efeito de lama quando você entra em arbustos grandes então né de acordo com ele faria muito sentido se o item voltasse né, além disso ele foi meio que atualizado nos arquivos então né se você curte a bomba arbusteira né, fica ligado que pode ser que nas próximas semanas o item acabe voltando aí pro jogo mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande ir pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e também né pra saber que a única skin que passou a marca aí de 100 vezes aparecer na loja é muita coisa foi o Capitão América ele conseguiu bater esse recorde aí tá ligado em apenas 3 anos realmente Epic Games gosta muito dele colocando né muitas vezes aí na loja pro pessoal poder comprar mas então é isso mano, aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui beijo beijo Legenda por Sônia Ruberti